Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos seguir o Green, vamos seguir o Green Você pode dizer Green Diga assim Me segue Me segue Me segue Oh não Um em frente, um em frente Um em frente, um em frente Vou dar o outro Um na porta Eu estou pegando o outro em frente Oh meu Deus O N10 Dois Dois Volta o Danoco Agora Vai Mostra seu talento agora Olha o MBR Shell King e Danoco 2x3 Sem bala Sem bala Sem bala Sem bala Sem pressão Troca com ele Danoco Boa Danoco Troca com eles Danoco x2 agora Valeu, valeu Mid Tchutchu O N10 God Dominou um pouco forte Pode bangar Não tem ninguém varanda se quiser dominar Base 1 Boa Danoco Boa Danoco Boa Danoco Faz seu nome carai Tô de glock Cuidado long Ponto Guardaram já SPA viu Tem nada aqui Caralho Danoco Boas vindas né Boas vindas Boas vindas Obrigado obrigado Você dropa a up e depois é um mute God God Já vou até Eu já me matar Mas eu vou guardar Shellão eu pulo pra você matar hein Shellão Boa vinda agora Eu tenho Eu tenho uma bang Eu tenho uma bang 1, 2, 3 eu fui E eu vou de novo hein Shellão Eu bang Sem bang Sem bang Na raça aqui rapaz MBR rapaz Boa bang Danoco Guarão você me bing Calma não, calma não Ah não Tá no pitch Pitch, pitch, pitch Grave, grave Foi boa bang Danoco Fui baitado pelo professor Meio 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 Eu posso flash para você Ninguém está fora Eu estou bem Boa Danoco Ah não Mais um bar, vai não Fechei para cima Eu estou indo long com você Boa Danoco Boa Danoco Boa Danoco Você também Pegam base Boa Boa Danoco Pode plantar no ar Boa Danoco Forte Danoco Danoco Ele sabe que é o teste dele mano Esse cara é um monstro, Grim. Esse cara é um monstro. Um lado, um lado. Beleza, boa cover, Grim. Flashing, flashing, flashing. Norte no carro. Eu vou na frente. Vamos lá. Norte no lado. Um CT, na frente. Um CT, talvez. Ai, velho. Tô cansado, jet lag, né? Ausente. Ah, não. Mamou, mamou, mamou. Grim mamou, Grim mamou. Primeira aula ainda, Noko. Um jogador versátil sabe quando parar a agressão ainda, Noko. Verdade. Aulas ao vivo. Tô brincando, rapaz. Eu que retiro. Boa, rapaz, lenzão. Foi feio, foi feio. Vou flash a med. Flash e catwalking em varanda? Vamos, espere, espere para mim. Ok, executa, espere para mim. Ok, ok. Você molha o site, eu vou molhar o Goose e o Flash. Eu molho o Ren. 1, 2, 3, Smoky, close. Dê-me um espaço aqui. Molho o Goose. Molho o Ren. Flashing over. Volta, volta. Flashing o Ren. Um CT. CT, CT. CT, CT. CT morto, eu acho que. Um morto morto. Um morto morto. Um morto morto. Não, talvez. Um morto morto morto. Ah, outro morto. Abre. Abre. Abre no Xbox. Drop a C4 aí, pode drop a C4. CT. Botei para o fundo. Resistir. Um morto morto. Falso. Da… Da local! Da local! Da local! Da local! Nice! Ah! Scout me, guys! Scout me! Tá louco, velho! Os caras dos 300 são muito bons, né, mano? Impressionante isso, velho! É mais difícil que o profissional, rapaz! Não, vai te falar lá! Tispawn! Tispawn! AWP! AWP! Beleza, Sheila! Comprei ele! Mentalizei, já varado! Tentando mais um parado, em breve Varanda, varanda! Abriu, tá meado! Guarda, guarda, topo! Um mais CT! Dois, dois, dois! Dois, dois! Eu flash... Esqueci como caramba de buraco aqui, velho! Calma, calma! Que isso? Vocês estão no meio? Eu estou morto! Que isso? Ah, eu não vou nem sair da base! Vou flashar mais! Send! Um segundo! Tá rochando o fundo um aqui! Um, um, um! Flashing! Flashing! Donate Smith! Vamos executar! Vamos executar! Ah! Flashing! Flashing! Ramp! 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 Matou, matou! Um base, um base, um base! Tá base! CT? Tem um base... 2 Ah! Ah! Tá subindo! Ah que delineo o principal terrorista! Claro, meu irmão! Não é tão idoso, meu irmão! Não é tão idoso! Que isso mano? Que isso mano? Que isso babo? WTF? Tá cheatado Catch, catch, catch Que isso? WTF mano What? Chegou bugão, moz Que isso vei Nossa me roubaram minha AK que eu tinha comprado pra mim Olha o B, olha o Richard Tá com você né o safado Monstro Toma essa bangona ai na cara Tá causando Vem comigo aqui Vou bangar, esquerdinha danada Vou te peitar Vem, vem, vem Vou bomba fundo hein, vou bomba fundo Base 1, base 1 Peguei CT, CT spawn É escudo Eu também 1 respawn Com você Escudo, escudo Vem, vem 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 Vem, 2 respawn 1 xbox 1 short 1 short E 1 mid 2 mid Estou pegando short Estou pegando short Ok, fora D1 Ok, eu venho Ok, eu venho A porta, porta, porta Papai A porta? 1 boleta, Mike 1 boleta 1 boleta Eu acredito Eu acredito Eu não acredito 5 mais Vamos, vamos Eu precisava 2, mano Eu precisava 2 boletas Eu precisava 2 boletas É muito rápido Eu matarei? Eu não sei Me, me Eu vou sair 2 mais long 2 mais long Scouts respawn Vou buscar, hein Long one Tem um altar no fundo aqui Lower tunnels Suicide 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 Ai ainda Tem um caminho da morte Me mirando aqui, velho Scout Fundo Não morre, não morre, Shalom Eu mato ele Tô chegando, tô chegando Calma, calma Vou matar ele na faca Me ajuda Danoko Eu queria matar ele na faca Na cara não Danoko Na cara não Danoko Eu vou flash atrás Eu vou flash também Vamos lá, Long Vamos abrir meio, Shalom 1, 2, 3, abrir Piquem, piquem Piquem por cima? É, esquina, esquina, esquina Hum, mamei, mamei, mamei Ah, esse é meu irmão Eu vou deixar Não, fica aí, fica aí Tem, tem esquina Tem esquina Eu flanque Quanto é varada, Edu? Vamos lá, varada Ah, varada Ficin' mal É bem minha, tá? Cat, cat Up short Up short, não é mole Um mais, um mais Um mais, um mais Nice, IndyDace Nice, Ishello Vamos, nice, nice Vamos, vamos Vamos Passar 1, 2, 3, 3 4, 4, 4 Eu estou blind, eu estou blind Não, não tem TR Não, não tem Um mais Os dois mortos Temos dois mortos. Um longa não. Onde tem que ir? Oooooooh! Ah, 99. Grave. Pode estar no churro? No churro, no churro. É, é, é. Oh, três, três, três varanda. Três catwalk. Eu estou blindado. Não, é, 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 é. Vamos knife-lo. Vamos knife-lo, knife-lo. Vamos knife-lo. Oh, noooo! Oooooooh! É parte, é parte. É... Tchau, tchau